E aí pessoal, aqui quem fala é o Charada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E graças a Deus pra vocês, mais um vídeo aqui no canal, hoje é um vídeo triste, é uma despedida que ninguém queria se despedir E é um vídeo que eu não queria fazer né mano, infelizmente o servidor do Metal Revolution vai fechar mano É uma notícia que eu temia muito, não queria que acontecesse com esse jogo Foi um jogo que eu, primeiro jogo na minha vida que eu joguei, que eu senti, senti realmente como é lidar com um jogo né Eu já joguei jogos na minha vida que eu amei e que eu ainda hoje amo né Mas Metal Revolution, apesar de não ser o que eu mais amo, foi o que eu mais estive ao lado dele né Ajudando a ser construído desde que era beta mano Aqui diz a notícia né mano, vamos ver o que tá escrito aqui na notícia inicial, na tela inicial do jogo A todos os queridos jogadores de Metal Revolution, olá a todos Infelizmente temos a voz da notícia de que Metal Revolution tem estado convosco durante muitos dias felizes Em breve vos dirás adeus Lamentamos não poder continuar a gostar de lutar com os revolucionários E partilhar as maravilhosas histórias por detrás de cada personagem Desde que o serviço começou temos recebido muito apoio de fãs de jogo de luta E é uma honra para nós como criadores de jogos Por favor permita que toda a equipe do Metal Revolution envie os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vós Beleza, uma chamada de vídeo Contudo, todas as coisas tem fim Mas nunca esperamos que chegasse tão cedo Embora estejamos muito tristes por nós separarmos do jogo e de vós dos revolucionários Devido aos ajustamentos de testes estratégicos de desenvolvimento e fundamento do jogo Metal Revolution vai parar de funcionar e fechar o servidor do jogo às 5 horas do dia 9 de março, mano É isso, né, mano Dia 1 de fevereiro vai parar o serviço de recarga do jogo E dia 5 vai fechar o servidor oficialmente, mano É uma notícia bem triste Para todos nós, inclusive eu, mano Estou triste pra caramba, acabei de acordar E me deparei com essa notícia, né, mano A galera no grupo ali conversando É uma notícia que ninguém queria receber, né, velho Eu não sei como que vai ser isso, mano É paia, velho É muito triste, cara Eu não sei o que que eu... Sei lá, velho Meu canal cresceu através desse jogo Eu tenho um carinho imenso, mano Eu queria muito que ele continuasse vivo Espero que futuramente ele seja comprado por outra distribuidora de jogo Que os pessoal recebam mais atenção Que esse jogo receba mais atenção que ele merece, né, mano O primeiro jogo de luta pra celular Que realmente é um jogo de luta no estilo arcade Estilo clássico Estilo na raça, né, mano Sem ser Patreon E essas coisas todas que existem no celular, né, mano Que não traz um jogo de luta Ser um jogo de luta decente, né É o meu... Meus agradecimentos a toda a equipe do Metal Revolution A todos vocês que apoiaram o jogo, né Sei que muitos ainda estavam aqui no canal Esperando a boa notícia do Metal Revolution, né E é triste eu poder estar dando essa notícia pra vocês, mano Fica aqui o meu agradecimento A todos esses anos ao lado da equipe do Metal Revolution também, galera Galera, mas o demais é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem o que vocês acharam Tá, não deixem de se inscrever no canal E também não deixem de acompanhar os próximos vídeos aqui do canal Por causa que não vai ter mais Metal Revolution Eu prometo que eu vou tentar trazer o melhor conteúdo pra vocês, mano Muito obrigado pela pude de vocês Fiquem com Deus E... Fui! E...